Como um pássaro Eu pudesse voar Pularia ao céu Pra não mais voltar Aqui no mundo Sei que sofrerei Sei que só ali O infeliz serei E como um pássaro Eu pudesse voar Pularia ao céu Pra não mais voltar Aqui no mundo Sei que só serei Sei que só ali O infeliz serei Não sei por que Tu permite, Senhor Que tantas lutas Cheguem até mim Só uma coisa Eu te peço, Senhor Não me desamparim Na hora da dor Se como um pássaro Eu pudesse voar Voaria ao céu Pra não mais voltar Aqui no mundo Sei que só serei Sei que só ali Muito feliz Muito feliz Serei Dançado estou Dançado estou Dessa luta, Senhor Eu te rodo agora Meu interesse Meu interesse Eu te rodo sempre Nessa luta, Senhor Pois meu galardão É no ar de amor Se como pássaro eu pudesse voar Voaria o céu pra não mais voltar Nunca mais aqui no mundo Sei que soferei, sei que só ali Muito feliz serei Se como pássaro eu pudesse voar Voaria o céu pra não mais voltar Aqui no mundo Sei que sofrerei Sei que só ali O infeliz serei O infeliz serei O infeliz serei